De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, existem hoje cerca de 92 mil pacientes em diálise no Brasil. Nos últimos 10 anos, esse número cresceu 115%. Pensando nas dificuldades encontradas pelas pessoas com doença renal crônica, o deputado doutor Gomes apresentou um projeto de lei que garante os mesmos benefícios concedidos aos portadores de deficiência no Amazonas. O meu projeto visa inserir o portador de doença renal crônica no contexto de trabalho, no contexto social, para que ele possa ter também a sua vida como todo e qualquer cidadão brasileiro que precisa da oportunidade de trabalhar no mercado de trabalho e sustentar a sua família e ter uma vida normal. A proposta tramita na Assembleia.